Baseada, beleza? Começando agora o Jogando Videogame Normalmente como Pessoas Comuns 42. Já fazem 42 meses que a gente tá aqui, borracha. Cê é maluco. E nesse quadro, né, a gente fala um pouquinho mais sobre o resumão do mês, quais foram os novos ítens, as conquistas, o que a gente jogou, o que a gente não jogou. Na verdade, até esqueci o que eu joguei esse mês, né? Foi um mês muito trabalhoso, muito corrido. E quero agradecer a toda a galera que vem apoiando o canal O Colecionador, tanto os membros como a galera que manda pics aí. Tem uma galera que manda pics de 1 centavo, 15 centavos, 20 centavos, 30, 40, 50, 80, enfim, obrigado aí. Deus abençoe todo mundo aí, cada um ajuda como pode. E aos borrachas aí que fortalece com um cincão só de raiva, né, ou até mais, né? Obrigado aí todo mundo aí. E sobre aquisições de Mega Drive, né? Como todo mundo já sabe, eu coleciono acessórios de Mega Drive. Esse mês aqui não tem nenhum item novo oficial, mas eu vou mostrar um item aí de origem duvidosa que vocês vão curtir, hein? Tá bem legal esse item aí e vai ter até nudes desse item novo. É, caramba, nós é ruim. Temos aqui a sagrada armadura divina do colecionador, né? Protegendo aqui o quarto aqui de todos os nintendistas malditos. E, cara, esse mês aqui tá meu cenário, né? Aqui a luzinha, aqui o tripé, ali tá nosso roteiro, né, dos últimos vídeos. Que o último foi lá do Gamer Depressão, né? E o vídeo bombou, né? Tem alguns vídeos... Rapaz, uma das coisas que eu percebi, a gente faz vídeo elaborado, com capa, com roteiro, com isso, com aquilo. O vídeo não dá certo. Você faz um vídeo assim, ó, meio triste, pronto, o vídeo bomba, sabe? E não é isso que eu quero fazer. Quero entregar um conteúdo da hora. Aí a gente entrega, o pessoal esquece de deixar o like. Deixa o like aí, borracha. Dá essa força pra gente. Não esquece, não. Essa é a hora. Eu sei que você tá assistindo pela televisão, não tem como você fazer isso. Mas quando tiver, deixa o like, porque só assim o algoritmo entende que tá funcionando, que a máquina aqui desse lado aqui tá trabalhando, tá ligado? Se não, ah, ninguém deu like e o vídeo não é importante, ele recomenda outro pra você. Então, dá essa força. No canal do colecionador, saíram 37 vídeos esse mês. Você não tá sabendo, você não entendeu nada, eu também não expliquei direito. São 37 vídeos. Talvez você nem tenha recebido a notificação desses 37. Então, por isso que é importante você verificar a sua inscrição, ver o seu sininho aí, se tá ativado, né? E continuar acompanhando a gente aqui, porque tem muita coisa legal que a gente mostra e às vezes o pessoal fica até pedindo pra mim, pra me mostrar algo que eu já mostrei. Eu falei, não, mas já mostrei esse vídeo. Às vezes vai lançar o Mega Drive Mini aí e a galera perguntando, ué, mas você não vai gravar vídeo? Eu falei, caramba, eu fiz a cobertura das 5 lives da SEGA no meu canal, o único canal brasileiro que fez isso. Fiz resumo de todos os vídeos que lançou e teve gente que falou, ué, você não vai falar nada do Mega Drive Mini? Então, é meio difícil, né? Mas dá essa força pra gente aí, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu ia arrumar esse canto aqui? É, então, desisti, né? Não, na verdade desisti não. Parei de tentar com sucesso porque tá foda, né? E aí, a coleção, vendi alguns itens da coleção, né? Vendi, fui no Canal 3, né? O Canal 3, o Expo Canal 3 de 2022. Deixa eu segurar a câmera aqui bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês qual que é a minha missão aqui agora. É, caramba, nós é ruim, o cabelo ajuda. Deixa eu descer aqui na escada aqui, ó. Olha só a zona de guerra que tá a sala. Mano, olha só. É bagunça, é fio, é cadeira, é TV, é tripé, é blusa. Mano, você é doido, velho. Tamo na missão monstra. E aí, eu falo pra vocês, tamo na missão do HD de 2 teras, né? Nós vamos entrar agora pro terceiro mês, né? Que eu iniciei no mês de julho, e agora nós estamos no mês de agosto, né? Normalmente ele é um resumo do mês, e todos os meses a gente fala isso. E aqui tá os nossos 2 teras aqui, né? Aqui tá o HD. Eu quero agradecer aqui pro Fábio Lemes e pro Carlos Henrique lá de Fortaleza, né? Fábio Lemes de Carapicuíba. Ele que tá me dando suporte aqui, junto com o Carlos. A parte mais difícil, mano, aqui tem uma história. Aqui tem tudo uma novela. Não é fácil você montar um HD de 2 teras. E por que que tá essa gambiarra? Porque... Alô, Regialdo! Põe alô, Regialdo, no comentário. Regialdo vai me trazer um cabo desse aqui, ó. Pra mim poder ligar ele e deixar esse cabo aqui, ó. Aqui, ó. Pro Xbox voltar pra lá e o cabo passar por lá. E eu mandar o jogo do computador pra de trás da TV ir lá. E bonitinho, né? Mas aí é mó trampo. Por causa de um cabo pequeno, eu tenho que colocar outra televisão aqui na sala, né? Pra desenvolver isso aí. E, mano, isso aqui gasta uma energia da peste, mano. Sabe por quê? Por quê? Ele faz a transferência de dados em 10 MBs. 10 MBs. Né? E aí são 2 teras. Mano, isso demora o dia inteiro. Só pra você ter uma ideia, tá ali a lista de jogos. E outra, aqui é um terço da lista. Tipo, aqui, ó. É o que eu tô baixando via torrent. E o torrent nem tá ligado, mas o caramba mesmo. Vou habilitar o torrent ali, ó. Ó, pra você ter uma ideia. A segunda parcela que eu tô baixando agora. Ó, ainda tô nessa 30% ainda. Ainda tem mais um. Meu Deus do céu, falta muita coisa pra encher esse HD. E outra, ele não funciona. O Xbox não funciona com a televisão desligada. Ou seja, tem que tá o videogame ligado, a televisão ligada e o computador ligado o dia inteiro. E demora o dia inteiro. Pela minha matemática, eu entendi que 40 GB, 40 GB de ROM demora 3 horas pra passar pra dentro desse HD. Faz a matemática, são 2 teras. E tem umas que demora. Tipo, mano, tem jogo que tem 6 GB, 5 GB, 4 GB. E aí não dá, né, pai? Aí um jogo só é muito pesado. Então é, mano, a matemática é doida. Mas nós estamos nessa luta aqui. Pra quem tá acompanhando o canal, a gente não desistiu. E a novela... Mais uma vez, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, porque você esqueceu de se inscrever no canal, mano. Põe no comentário, se você assistiu até agora, hashtag 2 Tera. Põe no comentário. E aí a novela, o que que aconteceu? Comprei no Mercado Livre. Ó, vou tirar a plaquinha aqui, ó. Duas plaquinhas. Comprei a plaquinha no Mercado Livre. E o cara, ele me mandou essa plaquinha. Mas não essa aqui. Essa daqui, ela só funciona em HD comum. Em HD de 2 Tera, tem que ser essa daqui, que tem dois bujãozinhos aqui, ó. Tá vendo esses dois bujãozinhos aqui? Tem que ser uma assim. E essa daqui veio quebrada. Primeiro ele mandou a errada, depois ele mandou a quebrada. E ele mandou por conta própria. E aí acabou que eu fiquei aqui pelas duas. Porque eu abri reclamação no Mercado Livre. Testei, mandei vídeo pra ele. Ele falou, ó, não tá funcionando. E aí, quando ele me mandou essa errada, eu descobri que essa aqui era errada. Pra mim não perder tempo, eu já comprei a do AliExpress. E aí, chegaram praticamente as duas juntas. Né? E aí, nós que lute, né? Fazer o quê? Né? A do AliExpress, essa daqui eu paguei R$100. A do AliExpress eu paguei R$48. Então, tipo, mano, olha a diferença de preço. Demorou 14 dias pra chegar, as duas. E demorou... Não, 12 dias pra chegar as duas. E 14 dias pra chegar a do Xbox, a da China, né? E agora eu tô com duas plaquinhas dessas daqui que não serve pra nada, né? Mas deixa ela aí. Faz parte da nossa história. Hoje, se você tá assistindo esse vídeo hoje, dia 31 de agosto, tem live do Papron, tá? A gente vai fazer live do Papron aqui em busca do final perfeito. Tem mais de um salvamento, né? Nós vamos em busca do salvamento perfeito. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia mostrar um controle novo? Um item novo da coleção? Um item que não é oficial? Pois bem, né? Você esqueceu de deixar o like, né, borracha? Ajuda nós aí, mano. Tamo nessa luta. Esse mês o canal, ele bateu 170 mil visualizações. Uma queda aí de... Acho que 60, 70 mil visualizações. Sobre o número de inscritos, foram 500... Nós estamos em 490. Acredito que a gente vai fechar o mês aí com uns 510 aí, se Deus abençoar. E esse é o último mês que a gente está na casa do 31 mil, né? Nós já estamos com o 31.802 até a gravação desse vídeo. E aí a gente vai bater os 32 mil, vai fazer live no canal, vai botar fogo aqui na casa aqui. E eu tô querendo comemorar com esse Xbox de 2TB aqui, mas tá foda, pai. Mas vai dar certo. Quando ficar pronto, vocês vão ver o vídeo. Lembra do item exótico que eu falei pra vocês? Vou mostrar daqui a pouco, calma aí. É, caramba, nós temos que jogar. Porque o nome do quadro é jogando normalmente com pessoas comuns. Vizinho tá fazendo barulho da peste ali, ó. Deixa eu ver se é a câmera. Eu deixei aqui porque eu já tava jogando, né? Esse joguinho. Mano, eu conheci um jogo. Colecionador, que jogo que é esse? Esse joguinho aqui, pai, ele é diferenciado do rolê, hein, mano? Esse joguinho aqui, o nome dele é 13. E ele é feito pela Upsoft. Cara, eu curti demais esse jogo aqui. Eu falei, caramba, mano. Existe jogo bom. Não é só Call of Duty, não, sabe? Como a gente tá acostumado a jogar mais do mesmo, às vezes é ruim, sabia? Mas a pessoa não... Deixa eu ver o que tem aqui. Abriu aqui, não tem nada. Mas as pessoas não sabem. Mas o mundo... Como é que eu tiro aqui? Deixa eu ver. Vai, cadê as balas, cara? Tem que caçar as balas. É um joguinho assim, mano. Ele tem... O gráfico dele é sensacional, mano. Ah, carrega. Não vai carregar essa miséria, não, é? Ah, esse aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, nós estávamos na porta. Abrimos. Abra uma porta. E olha que legal, mano. Eu acho muito da hora as animações desse jogo. Porque é cartunizada, tá ligado? Passa aqui, pega uma coisa que eles deixou, carrega a arma. Um dos pontos, assim, que eu achei bem legal, além de ser cartunizado, sem desenho, o jogo é muito fluido, tá ligado? Não é aquele jogo que é chato, tá ligado? Olha que da hora. Eu vou matar o carinha ali em cima. E o carinha, ele cai, ó. Aí aparece o CGzinho dele caindo aqui, ó. Que legal. Aí mostra ele caindo aqui, ele caindo aqui. Eu falei, caralho, meu joguinho é diferenciado, pai. Joguinho é bom. Ó o outro. E eu não sabia o nome do jogo, é 13. Eu vou trazer live dele aqui para o canal. É 13 em romano, é o X, 3 pontos. Olha lá, atrás da lâmpada ali, infeliz. Olha lá, ele vai cair, ó. Olha ele caindo. É muito da hora, mano. E tem várias animações assim do tipo. Tem várias animações, curti demais. Deixa eu ver. E é um joguinho simples. Eu não vou mostrar muito dele, nem se aprofundar muito, porque a gente vai fazer live dele aqui no canal. Agora tem que eu tô com o revólver, né? E aqui tem a... Mano, eu achei super simples o jogo e muito legal. Eu tava tentando jogar World War, a batalha de... Acho que é Yohuma. 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 Alguma coisa. Yohuma. Sei lá. É um... Não é um Call of Duty, mas é uma batalha mundial. É guerra mundial do Xbox também. Que é legal. Só que eu acabei que não... Deixa eu ver. Vou mostrar. Eu acabei que não me aprofundei muito, né? Falei, ah, deixa isso aí quieto, né? E eu vou mostrar pra vocês agora. Mais uma vez, se você chegou até o final desse vídeo, põe dois direcional no comentário. Aí vai ter uns caras que vão escrever dois direcional no comentário. Quero agradecer ao Borracha, que me presenteou com esse controlezinha aqui, ó. Lá no canal 3. Obrigado, Manolo. Deus abençoe aí. E ele me presenteou com esse controle. A gente vai fazer um nudes desse controle. Opa, não é isso que eu quero dar direitos autorais. A gente vai fazer um nudes com esse controle aqui, ó. Abrir ele pra ver como é que ele funciona e tudo mais. Bom, sobre a... Só pra resumir aqui. Deixa eu tirar aqui a câmera. Bonitinho, sem pressa. Quem acompanha todos os meses eu mostro, né? Aqui as minhas atividades aqui que eu faço. Eu anoto tudinho pra me fazer. Meus horários que eu tenho que cumprir. Quem sabe que eu pulo corda. Eu comecei com 62 mil. E agora estamos com 71. Eu vou fechar 72 esse mês. Começamos o mês com 31 mil inscritos. 309. E fomos até o final aqui, ó. 31.802, que é a hora que eu tô gravando esse vídeo, tá? Então se você tá assistindo na data de 31 de... De agosto de 2022, a gente tem live daqui a pouquinho no canal do colecionador. Na verdade, tem live daqui a pouquinho não. A gente tá em live ao vivo agora. Então o vídeo tá acabando, já pula pra live, manda seu salve. E entra na live e fala, eu assisti o... Jogando normalmente com pessoas comuns 42 e vim direto pra live aí. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado mais um mês. Deus abençoe todo mundo. Foi um mês aí de muita luta, muita batalha. E mais uma vez agradeço a todo mundo aí que tá ajudando, que tá compartilhando. Caiu muito o rendimento do canal em quesito de like. Mano, deixa o like. Isso ajuda demais, né? É foda ter que ficar pedindo toda hora. Mas a gente tá vivendo disso. Então ajuda nós aí, pai. Você é maluco. Beleza? Valeu, galera. Um forte abraço. Tamo junto. Deus abençoe. É nóis.